A URI Campus de Frederico Westphalen está com as inscrições abertas para o vestibular de verão. As provas acontecem no dia 26 de outubro e as inscrições permanecem abertas até o dia 23 de outubro. Estamos hoje aqui no nosso universo com o coordenador do curso de administração, uma das graduações que estará disponível em mais este vestibular. O professor, então, Nestor de César, o coordenador de administração, começa falando para nós inicialmente sobre a grande procura por esses profissionais, tanto que a maioria dos nossos alunos já está empregada. Bem-vindo! Obrigado, Adri. Uma saudação toda especial, né? Quem nos ouve por esse meio maravilhoso que é o podcast aí, que é possível difundir muita informação. Tu tens razão, né? A gente encontra até dificuldade, às vezes, quando é procurado, para indicar profissionais, porque os nossos alunos estão todos já colocados, né? Ou com uma perspectiva de crescimento bastante acelerada. Então, as possibilidades de crescimento para o menino ou menina que faz administração é, sem dúvida, bastante grande. E são áreas bastante diversas em que se pode atuar, né? Então, vem fazer essa experiência que a gente pode, a gente tem ferramentas para te levar bem alto no curso de administração. E para as pessoas que não têm muito domínio, professor, assim, de como é que atua, o que faz um administrador? Quais são as principais áreas de atuação do curso? Olha, eu me arrisco a dizer que é qualquer área que ele ou ela quiser. Nós temos exemplos de egresso, o curso de administração está se preparando para comemorar 50 anos de implantação aqui em Frederico. E eu tenho repassado muito a história do curso aí e, certamente, as pessoas que se formaram. Então, um administrador hospitalar, uma ferramenta básica para ele ter um sucesso, uma carreira de sucesso nessa área, é o curso de administração. No nosso evento, agora, do 25º de estudos em administração, amanhã fala um egresso nosso que trilhou carreira numa grande empresa multinacional. E hoje ele é diretor de uma unidade grande dessa empresa, se formou aqui conosco e percorreu o Brasil em vários setores dessa empresa. O setor público hoje está oferecendo muitas vagas para administração. Nós temos egressos nossos agora, trabalhando na Petrobras, por exemplo, no Rio de Janeiro. E tem, evidentemente, aqui na nossa micro-região, muitas pessoas de sucesso nessa área também. E nós preparamos também para ser empresário. Eu diria que em todas essas áreas, tanto na área pública, como uma carreira de sucesso, ou uma carreira empresarial, a pessoa precisa ser empreendedora. Então, nós estamos apostando muito nessa característica do nosso egresso. Nós estamos vivendo essa semana o nosso 25º de estudos em negócios de administração. E a gente traz, tem trazido falas de egressos que são empresários. E a gente nota claramente, e eles relatam isso com muita convicção, com muita clareza, de que o curso foi o suporte para esse sucesso que eles têm. Não dizendo que é um mundo maravilhoso, sem dificuldades, sem dificuldades. Mas, ao enfrentar as dificuldades, é que eles sentem mais ainda a importância de um curso superior. Com certeza. E uma das coisas que pesa, talvez, na escolha de algum curso que a URI está oferecendo, seja o valor mensal, o salário, enfim. Qual é a média salarial? Eu sei que é um pouco difícil, dependendo da função que esse egresso vai exercer, mas qual é a média salarial, assim, de quanto a quanto pode receber um administrador? Quando me fazem essa pergunta, eu sempre digo que o investimento no curso, ele se paga num tempo muito curto. Então, nós temos uma mensalidade aí que você faz reverter em resultados muito rapidamente. Então, o que a gente mede, consegue medir, é o delta, o aumento do salário a partir de um curso superior. E ele é exponencial, ele é muito alto. Mas, com o valor inicial, nós temos os salários aí, pegar na área pública, nós temos um concurso aberto aí que eu olhei esta semana, o salário inicial é R$ 7.800,00, mais algumas vantagens lá, que eu acredito que chegue a R$ 10.000,00. Na área pública, evidentemente, que tem, se fizer em outro grau, vai ter em torno de R$ 4.000,00, é um número, assim, que eu poderia dizer que é básico. Antes de terminar o curso, esses salários de R$ 3.500,00 são muito comuns entre os nossos alunos. Mas, o exponencial, aquilo que ele consegue ganhar mais, a partir da conclusão do curso, e, evidentemente, das habilidades que ele desenvolve, eu diria que eu não sei exatamente o salário da pessoa que vem falar para nós amanhã, mas, certamente, é alguma coisa muito atraente. É verdade. Então, é uma grande oportunidade o curso de administração da URI, com toda certeza. E por que o aluno, ou a pessoa, ou os pais mesmo desse aluno que podem estar nos assistindo, devem escolher, orientar o seu filho, nesse caso, a fazer administração aqui na URI? Eu também uso uma coisa que é um pouco chavão nisso, mas você quer ser protagonista da sua vida? Então, vem conosco, vem fazer administração. A gente tem um conjunto de desenvolvimento de conhecimentos e de habilidades que, certamente, dão um up, dão uma grande alavancada na sua carreira, mas eu diria mais do que a carreira, na vida. E, às vezes, na vida da família. A gente observa muito o progresso e, enfim, a sequência que o nosso aluno tem dentro do curso. E a gente nota muito hoje que a opção por fazer um curso superior, ela, muitas vezes, muda o estágio, o nível da família. E não só economicamente, porque nós, administração, a gente costuma falar, e é natural que seja assim por causa do curso, falar muito em termos financeiros, em termos econômicos. Mas um curso superior é muito mais do que isso. E, às vezes, você não percebe, no teu dia a dia, o quanto isso agrega de valor nas tuas decisões. Às vezes, você tem que tomar uma decisão, é mais simples de comprar algum objeto, mas o conhecimento que você teve sobre, que você teve no curso superior, te ajuda a tomar decisão. Um investimento um pouco maior, por exemplo, numa casa, num apartamento. É uma coisa você tomar uma decisão com bases que você tem de conhecimento e uma decisão aleatória, porque você acha que está necessidade, você acha isso ou aquilo. Então, eu diria que a decisão de fazer um curso superior é um momento importantíssimo e, eu diria como dica, não tome essa decisão sem ter informação. Nos procure, não estou falando aqui exclusivamente de curso de administração, mas os demais coordenadores e o pessoal da URI, que é encarregado para isso, se cerque das mais informações possíveis, porque isso vai impactar no resto da sua vida. E, como eu estava dizendo antes, concluindo o pensamento, isso vai te dar base para você tomar várias decisões na vida. E nem sempre você percebe que o conhecimento agregou uma decisão melhor e que vai impactar de maneira mais positiva na sua vida do que se você não tivesse feito um curso superior. É difícil traçar essa linha, mas eu, observando pelos anos e experiências que a gente tem aqui, é muito, para nós, claro, talvez para quem toma decisão não seja tão claro assim. Mas é muito evidente que conhecimento e habilidades que você desenvolve no curso superior elevam o teu nível, inclusive econômico e financeiro, que também é importante. Além disso, a gente cria uma rede de relacionamento gigantesca durante os quatro anos do curso. Sem dúvida, sem dúvida. Você, nós costumamos falar de network, mas você cria uma rede de relações positivas. Eu acho que talvez seja importante dizer isso hoje, porque relações com as redes sociais hoje, você tem mil, dois mil, três mil amigos facilmente numa rede. Mas nem sempre essas relações nas redes sociais te projetam em oportunidades que você pode ter numa relação de confiança que você estabelece convivendo com alunos e professores por quatro anos, que é o curso. Isso se cria mais do que relações, se cria vínculos. E a gente se sente responsável. A gente está trazendo, vou falar de novo no ciclo, porque é um momento muito marcante nesse momento. Mas a gente está trazendo alunos para falar por que. E eu estou deixando fora, sim, uma quantidade enorme, porque o ciclo não compara todo mundo, mas já estou pensando em gente para os próximos. Por quê? Porque essas pessoas fizeram relações conosco. Porque a gente observa que eles tiveram também um sucesso e porque são influentes de alguma forma. Nós temos egressos aí quase 50 anos, Adri. E isso, evidentemente, tem uma gama muito grande de pessoas formadas e na mesma proporção de gente com muito sucesso na área política, na área pública, como carreira, como empresário, enfim. São muitos os exemplos que a gente tem aí. E isso é um convite que a gente está fazendo aqui, reforçando. Aproveite essa oportunidade. Venha fazer um curso superior, venha fazer relações, venha desenvolver habilidades. Eu trabalho muito com empreendedorismo em vários cursos, porque essa é uma tendência. E a gente... Por que essa demanda por empreendedorismo? É um resumo em duas coisas. Você precisa de conhecimento, que todos os cursos oferecem, mas você precisa de habilidades de gestão da sua carreira. E essa habilidade de gestão da carreira, a gente chama de resumo de atitude. De você ter conhecimento e juntar com atitude. Às vezes só conhecimento não resolve, às vezes só atitude também não resolve, principalmente no ambiente que nós vivemos hoje, um ambiente tecnológico e de inovação constante. Então, conhecimento e atitude é um resumo que eu gosto de falar e incentivar que lhe aconteça, para que a pessoa tenha uma taxa de sucesso mais elevada. Muito bem. Com certeza o curso de administração é uma grande oportunidade para você que está nos acompanhando em mais este programa. Agradecemos a todos vocês que estiveram em mais este universo, Uriverso, conosco. E agradecemos e convidamos a você a seguir as redes sociais, o site da Uri, e acompanhar todas as nossas informações diariamente. Um grande abraço para você.